Gente, urgente, prioridade pro ao vivo, deixa eu ir lá pra Nápoles, onde um depósito de reciclagem pega fogo e é lá diretamente agora que eu converso com o capitão Vilmar Teixeira de Andrade, que tá lá no local enquanto o Corpo de Bombeiros combate as chamas. Boa noite, capitão. Qual que é a situação aí? Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. Pois bem, aqui é um típico incêndio de vegetação às margens da GO330, que progrediu e atingiu as dependências de uma empresa de recicláveis. Então a gente tem aqui, a gente empregou três viaturas, oito bombeiros, tivemos a ajuda de um caminhão-pipa, houve o comprometimento da rede elétrica, tivemos o apoio da concessionária aqui pra fazer o corte da energia elétrica e nós permanecemos com as equipes. Nesse momento a gente tem uma situação bem mais controlada, em relação ao início da ocorrência, mas a gente ainda vê a produção ainda de bastante fumaça, fulíge, que aqui é o limite do Distrito Água Industrial de Anápolis e já pegando uma parte habitada, então há um comprometimento considerável e incomoda bastante. Aí aquela parte do fundo do Daia, a saída ali pelos fundos? Isso mesmo. Já depois dos trilhos aqui, indo em direção à GO330, rumo a Leopoldo de Bulhões. Capitão, eu quero saber o seguinte, o fogo pegou só nesse prédio aí mesmo, dos recicláveis, ou chegou a atingir alguma outra estrutura predial? E eu quero saber também se tinha alguém, se tem vítimas ou não. Conta tudo pra gente. Não, não havia vítimas. Aqui, como eu disse, é um depósito que fica às margens da rodovia, a gente ainda tem aquela bastante vegetação seca, não existe uma edificação, e sim um depósito de materiais nas proximidades, que acabou sendo atingido em parte desse depósito. Vocês fazem alguma ideia? Claro, ainda é cedo, mas vocês fazem ideia de como pode ter começado? Desculpe, eu estou às margens da rodovia aqui... Como pode ter começado o fogo? Bom, ele começou na vegetação seca, né? Provavelmente causa humana, né? Muito bem, capitão, parabéns, bom trabalho pra vocês aí. Nós estamos falando com o capitão diretamente lá de Anápolis, olha só, já está na parte ali do rescaldo, o final ali do controle. Olha só, agora há pouco, como é que estava? Põe as imagens, por favor, Du. Dessa forma aí, assustou muita gente, pessoal. Foi ali naquela parte dos fundos do DAIA, do Distrito Agroindustrial de Anápolis. E assustou justamente porque ali no DAIA são várias e várias indústrias. Aqui, né, um polo comercial, industrial, na verdade, fortíssimo do estado de Goiás. Mas fica a boa notícia, incêndio praticamente controlado lá em Anápolis, na região do DAIA. E aí E aí